Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente e revê-los. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é o arquiteto Rui Otaque e o tema encontre-se na página 53 a 55 do nosso livro, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiramente, gostaria que vocês observassem a imagem que está no nosso livro, do Centro Empresarial de Brasília Shopping, Distrito Federal, projeto de Rui Otaque, tá bom? Está na página 53 do nosso livro. Quero que você veja os traços, dar uma ideia de futuro digital, né? É bastante inovador. Essa é a arquitetura da nossa figura que vai ser estudada hoje, o grande arquiteto profissional Rui Otaque, tá bom? Olha as cores, espelhado, tudo que ele faz é muito bem planejado, muito bem minimamente calculado para ficar essa maravilha, né? Dessa arte colorida, cheia de vida que chama a nossa atenção, né? E prende o nosso olhar para saber como é por dentro, né? O que tem de mais e por fora. Essa é o nosso mestre de hoje da arquitetura Rui Otaque. Bem, pessoal, a arquitetura é a arte de idealizar e construir espaços para abrigar as diferentes atividades humanas. Assim, uma casa, uma escola, um hospital, um prédio ou uma fábrica são de obras de arquitetura e engenharia. Na página 53 do nosso livro, podemos apreciar, né? Assim que começou a nossa aula de hoje, a obra Centro Empresarial de Brasília Shopping, né? E o croque, né? Ou croque, né? É francês croque, isto é, o esboço do projeto feito para ela, tá bom? Croque, pessoal, é um desenho feito à mão, tá bom? Não é obrigado ter o desenho técnico já, aquela coisa perfeita. Já é uma... sua imaginação, né? Sua criação, sua capacidade de criar e pensar e imaginar algo para ser realizado dentro da arquitetura ou de outras ciências, né? De outras áreas da construção. Depois de apreciarmos a obra, né? Do Shopping de Brasília, feita pelo nosso arquiteto, gostaria que você vesse essa foto que eu separei para vocês, né? Na foto está o Rui Otaque, a mãe dele, a Tome Otaque, que é um artista plástica. O Rui Otaque, pessoal, é o arquiteto e designer brasileiro mundialmente conhecido. Ele nasceu em 27 de janeiro de 1938, no bairro da Moca, em São Paulo. Filho da artista japonesa Tome Otaque, é conhecido por seus projetos arquitetônicos incomuns e o visual de suas obras é bastante ousado e inovador, tá bom? Até mesmo o arquiteto Oscar Niemeyer, se vocês não sabem quem é, pergunte ao papai ao nome de vocês, que é o que projetou os planaltos, as obras de Brasília, né? Na parte do governo. Ele diz que o Rui Otaque é um arquiteto genial, né? E é uma figura para se seguir. A sua criação, a sua forma de ver a arquitetura foi totalmente inovador para a sua época. Assim também como Oscar Niemeyer é. Se você vê Brasília é algo belíssimo, as obras de Brasília Niemeyer e de Rui Otaque é reconhecida mundialmente. São dois arquitetos famosos brasileiros. Mais uma obra dele aqui, eu separei para vocês, né? Parece um transforme, mas não é, pessoal. Não é um robô que vai sair daí. É a foto do aquário do Pantanal em Mato Grosso do Sul, tá bom? É um dos primeiros aquários do Brasil e foi projetado pelo arquiteto. É uma obra maravilhosa. Tem várias fotos na internet. Eu quero também que vocês vão pesquisar um pouco, né? Isso aqui foi só uma que eu separei, que dá a entrada do prédio do aquário. Muito belo, né? Os espelhamentos, os desenhos, desenhos futurísticos, né? Assim como vocês gostam. É responsável por mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior, tá bom? O Rui Otaque. No ano de 1999, o Rui Otaque foi convidado para fazer parte do 20º Congresso da União Internacional de Arquitetos em Pequim, ao lado de Jean Nouvel e Tadau Ando. De acordo com Oscar Linha Maia, como eu falei anteriormente, né? Ele é um legítimo representante da arquitetura brasileira que os arquitetos brasileiros procuraram sempre inovar, né? Os bons, assim, procuraram sempre criar uma obra única, né? Realmente uma obra de arte em uma construção para pessoas, né? Tanto da parte de casas, como da parte de empresas ou de espaços culturais, né? Ou os espaços recreativos e culturais, como é o caso do nosso aquário, que você está vendo na imagem. Mais uma obra dele, muito belíssima, parece um navio, né? Parece que está flutuando, mas parece uma construção, um céu, né? Uma construção de outro mundo. Uma arca de noé, não, não é. É o Hotel Unique, cidade de São Paulo, projetado, ou projeto do Rui Otaque. Veja como é belo os traços que ele fez, né? Tudo bem planejado, tudo bem calculado, tudo feito com muito carinho, né? Tudo feito com muita compreensão do espaço, de tudo que ele precisava para poder sair essa obra maravilhosa, que vocês podem até mesmo se inspirar para fazer a atividade de hoje, tá bom? Olhem bem, apreciem os traços, né? Eu uso bastante formas geométricas, tá certo? Por exemplo, temos aqui um círculo, um retângulo, tá bom? Temos também uma parábola, para quem já estuda matemática e gosta. Tudo isso incluso, em pequenos traços, e dá essa maravilha. Agora, meus alunos, o que vocês acham, ou entenderam, o que são croquis? Vocês acham que são croquis ou croques? O que vocês acham? Vocês acham que é essa sandália que colocamos no pé? Ou é relacionada a outra coisa, croquis? Bem, pessoal, isso aqui é um croquis, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês o que é um croquis. É isso daqui, vou botar aqui a setinha para vocês não se perderem. É um croquis. Você acabou de ver aquela imagem que eu separei para vocês, que parece um navio. Esse bem aqui é o croquis dela, tá bom? Tá vendo? Desenho. Esse aqui é o croquis, é um desenho livre, que você pode fazer pensando em criar algo, né? Pensando em criar uma casa, um museu, uma empresa. Algo que você queira. Aí você vai fazer o croquis dela, tá bom? É um desenho livre à mão. Esse aqui é outro croquis, do Rui Otaki. E aqui tem a assinatura dele bem aqui, né? Assinatura do maio de 1997. Mais um croquis dele aqui também. Ou seja, é o desenho que você imagina na hora, para depois ser trabalhado nos programas digitais, os softwares, né? AutoCAD, para quem gosta de internet, já sabe o que é. E os outros programas que temos disponíveis para quem gosta de engenharia e arquitetura. E agora que vimos o que é croquis, pessoal, vamos dar aqui a dica de vídeo para vocês, né? Quero que vocês assistam com bastante atenção. É uma arquiteta, né? Que fez o vídeo. E ela vai explicar de uma forma bastante legal e interessante, até mesmo mostrando o desenho que ela fez. O que é um croquis, tá bom? O que é um esboço e o que é um rabisco, tá ok? Ela vai mostrar o que ela usa, as tintas, o que é uma aquarela, tudo isso aí ela vai mostrar no vídeo. Para vocês poderem ficar ligados e adentrar ainda mais no universo da arquitetura. E de como se inicia os prédios que vemos, esses prédios belos. Onde é que se inicia? Do desenho, tá bom? Se inicia do croquis, se inicia do esboço e se inicia do rabisco. Que passa por um computador e logo em seguida vai ser realizado, né? Vai ser construído aquela criação da mente do arquiteto. É um canal que eu indico para vocês também, se vocês quiserem se inscrever, porque é muito bom o canal. E é isso, basta você clicar no link da descrição aqui, no link do vídeo do YouTube. Você vai ser direcionado para a página e lá você vai poder apreciar as obras e a explicação ainda melhor, né? De um arquiteto que tem esse canal no YouTube bastante legal e interessante. E depois da dica de vídeo que eu dei para vocês, né? Do canal sobre arquitetura. Vou dar uma dica de aplicativo, tá bom? É um aplicativo totalmente grátis, muito bom, muito didático. O nome do aplicativo é Como Desenhar Lições Fáciles, tá ok? É um aplicativo para quem não sabe desenhar ou para quem desenha muito pouco, assim, né? E ele vai te indicar orientações de como fazer, de como pintar, né? Como confeccionar, dica de material. Então, isso aí já vai ajudar vocês que pensam em ser engenheiros, que pensam em ser arquitetos no futuro, né? Que tem pai, mãe, arquiteto e engenheiro, que quer ser igual ao papai e a mamãe, a fazerem seus projetos já desde agora. Já vai mostrando para o pai e para a mãe. Seus projetos, vai aprendendo cada vez mais o que é o desenho, né? O universo do desenho, o que é o assombriamento, o que é a cor, né? Com o colorido de forma adequada. E este aplicativo, ele vai auxiliá-los vocês, tá bom? E não vai... Quem aprende a desenhar é vocês, né? Ele vai auxiliar no seu aprendizado para poder desenvolver, né? Seus talentos e melhorar aquilo que você já sabe. É a minha dica para vocês, dica especial. E espero que vocês gostem. E finalmente, agora, vamos para a nossa atividade, tá bom? Pessoal, a atividade é de experimento artístico. Está na página 54, tá bom? Sobre um croquis, você vai ter que criar um croquis. Você vai ter que criar, eu quero que vocês criem, né? E descrevam o que é o projeto, do que é o projeto. Trata-se de quê? De uma casa, de um museu, de um espaço culturado, de uma empresa. Do que se trata aquele projeto, quero que vocês descrevam. Para que vai servir aquele projeto? Aonde vai ser tudo descrito como realmente um arquiteto faz? Só que vai ser um desenho à sua imaginação, vai ser o seu croquis. Como eu falei, é uma palavra da França. Significa desenho à mão livre, né? Desenho da sua imaginação voltada para construções locais, espaços onde pessoas vão... Ou trabalhar, ou morar, ou se desvestir, tá bom? O enunciado na página tem, que tal criar um croquis, né? Para uma construção utilizando, se possível, nanquim, bico de pena. Se possível, tá bom? O livro indica isso, mas já é um material de arquiteto. Nem todos os meus alunos vão ter, né? Então, eu indico que vocês utilizem a caneta mesmo estereográfica. A caneta mesmo. Faça de lápis, primeiramente. Depois, utilizem a caneta estereográfica, porque sempre eles utilizam mais a nanquim e a bico de pena, tá bom? É como eu falei, né? Você pode fazer um museu, um hotel, um prédio comercial, uma construção de sua preferência, né? Para você demonstrar e explorar a sua imaginação de forma que você quer, né? Aquele prédio que você queria entrar, né? Por dentro ou por fora da sua forma. O material necessário, pessoal, é folha de papel A4, lápis preto, se possível, né? A caneta bico de pena e nanquim ou estereográfica, que é a opção que eu dei para vocês em uma borracha. Pois bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima aula e estudem, tá bom? Vejam o vídeo, né? Aprecie o aplicativo, né? Já vão treinando. Para quando chegar na atividade, vocês arrasarem em fazer o melhor. Porque eu sei que vocês são capazes, são excelentes artistas. E é isso. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.